Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor te proteja, que nessa madrugada o nosso Senhor Jesus possa te dar um sono tranquilo e reparador. Eu vou orar por todos nessa madrugada, mas eu senti meu coração de fazer um pedido a Deus. Eu sei que foi o Espírito Santo quem colocou isso em meu coração. Eu vou orar por todos, para que todos que estão aqui comigo agora, todos que entrarem em algum momento dessa madrugada, tenham sono abençoado, mas eu quero orar por todas as pessoas que estão enfrentando um momento de doença, um momento de dificuldade na saúde, aqueles que estão em algum tipo de tratamento médico e aqueles que estão para passar por algum tipo de cirurgia pelos próximos dias ou meses já está marcado. E você também, e quem está aqui lutando para marcar uma cirurgia, para fazer algum tipo de cirurgia, tenha muita fé, porque Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus, Ele está no controle de tudo e vai dar tudo certo. E eu quero orar também para quem não está passando por nada disso que eu falei aqui, que Deus venha abençoar muito a sua saúde, para que nada disso aconteça com você. Você que hoje está bem, que Deus possa te abençoar, que você continue assim. E quem está passando por algum tipo de problema na área da saúde, que Deus venha ter misericórdia, que Ele venha estender a mão poderosa em sua direção, venha curar. Você que vai fazer uma cirurgia, que Ele venha colocar a mão em cada profissional que vai cuidar de você, já deu tudo certo. O nosso Deus, o nosso Pai, está no controle de tudo. Amém? Pode deixar os seus pedidos de oração. Você que está lembrando de alguém da tua família, ou algum conhecido, amigo, que está passando por alguma dessas situações que eu falei, pode colocar o nome dele e dela aqui na oração, tá bom? E quando terminar essa oração, envie para cada um deles. Eu espero que essa oração chegue em muitos hospitais. Eu espero que essa oração chegue em muitas pessoas que estão precisando da mão de Deus em suas vidas. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E eu digo sempre que aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Se o Senhor trouxe você aqui, Ele sabe o que está fazendo. Vou orar por você nessa madrugada. Vou orar por você agora. E se você quiser, eu continuarei orando por você todos os dias, apresentando a sua vida para Deus, tá bom? Tá vendo aqui abaixo? Você que está pela primeira vez, se você conseguir ver aqui abaixo a palavra inscrever-se. Quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube vai escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, tá bom? Então, sempre que eu entrar aqui para orar, eu entro aqui três vezes ao dia. Seu nome, sua vida será apresentada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então, clique aí na palavra inscrever-se. Peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei, certo? É uma mensagem positiva, que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então, Ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Vamos orar. Vou pedir a Deus, como eu disse, que dê um sonho abençoado a todos. Mas antes, eu quero apresentar o que eu falei aqui em oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai de misericórdia, Pai que não abandona os seus filhos, Nesse momento, Pai, eu quero apresentar a Ti a vida dessas milhares de filhas e filhos do Senhor que estão comigo aqui agora e todos que entrarem aqui em algum momento dessa madrugada. Pai, eu quero pedir nessa madrugada por todos aqueles, meu Pai, que estão até preocupados porque, meu Pai, estão em tratamento, estão tratando, meu Pai, uma doença, de uma doença, uma enfermidade. E eu quero pedir a Ti, meu Deus, entra com providência que a recuperação da Tua filha, a recuperação do Teu filho, venha a ser melhor do que eles esperam. que em muito breve ela possa estar, meu Deus, totalmente bem. Ele possa estar totalmente bem. Eu quero pedir, Pai, por aqueles que estão para fazer algum tipo de cirurgia. Já está até marcado. Senhor, abençoe, entra com providência que o Senhor possa abençoar cada médico, cada enfermeiro, cada profissional, Pai. cada profissional que vai cuidar do Teu filho, da Tua filha. Senhor, nessa madrugada, eu quero pedir a Ti com muita fé, com muita fé, por aqueles que estão doentes, enfermos. Toca, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos, na pele e que toda enfermidade comece, meu Deus, a bater em retirada pelo Teu poder, pela Tua unção, Pai. Senhor, dai-nos uma madrugada, um sono tranquilo e reparador nessa madrugada que ao deitarmos, meu Deus, para dormir, os anjos do Senhor venham estar ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger de todo e qualquer ataque espiritual. abençoe a todos que estão entrando aqui pela primeira vez, escreveram os Seus nomes, abençoe a todos que os nomes já estavam escritos aqui, abençoe, Pai, a todos os mais que vencedores, que o Senhor possa, na área da luta, da vergonha, o Senhor possa os fazer mais que vencedores. Eu entrego todos os Teus filhos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém. Diga graças a Deus, confie, creia, o Senhor está no controle da Tua vida, já deu tudo certo. Que Deus te dê uma madrugada de sono tranquilo e reparador. Nossa próxima oração para quem está aqui pela primeira vez é às 5 da manhã para você começar o dia colocando Deus na frente de tudo, tá bom? Que Deus te abençoe e peço a você ovelha querida que você compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Nesse momento existem pessoas que precisam dessa oração, tá bom? Que Deus abençoe você e que ao você acordar o seu coração venha estar com muita paz e com muita fé. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.